Sou o Gabriel Souza, fundador-presidente da Associação Fire Carioca Judô, Jiu-Jitsu e Dança. Sou professor, escritor e compositor. Hoje aqui venho pedir help ao Museu do Samba, uma instituição que atende a comunidade da Mangueira e o entorno, com cursos, com samba, com diversidade, com acolhimento, com inclusão. Os cursos ministrados no Museu do Samba são de suma importância, não só para a sua comunidade, como para todo o estado do Rio de Janeiro e Brasil. Recentemente fiz um curso no Museu do Samba, intitulado de Insurgentes, onde aqui conta parte da minha história por eu ter sido um dos finalistas do curso na ocasião e, no período de curso, ter conhecido mais a fundo o que representa o Museu do Samba para nosso estado e Brasil perante o mundo, através dos seus matriarcas e patriarcas. Vamos juntos nessa luta pelo Museu do Samba? Os!